a democracia, isso é uma definição clássica que eu tô dando, Kelsen, Bob, a maioria dos autores do começo do século XX, né, sempre definiram democracia como procedimento, não é só procedimento, a partir do pós-guerra se considera democracia a proteção de direitos também, mas o procedimento é um elemento fundamental da democracia, ou seja, a disputa pacífica, a democracia reconhece que a sociedade é dividida em interesses, em especial o conflito social que há entre as classes, a democracia reconhece isso e propõe um procedimento pacífico de solução desse conflito de interesses, que se dá pelo cumprimento de certas regras, quando essas regras são rompidas, abre-se uma ferida institucional, autoritária no sistema, perde-se a confiança e foi o que houve, né, dali em diante foi o caos, né, quer dizer, foi o caos, surgiu o bolsonarismo e com ele morreu um monte de gente na pandemia, a pandemia veio ainda pra ajudar essa situação caótica, foi porque abriu uma ferida institucional que dali só podia nascer o fascismo, né, e eu, modestamente, eu falo aqui, eu declarei isso na mídia na época antes de acontecer, que ia gerar uma ferida institucional que não iria se sanar, né, então, o que houve não tem o menor dúvida, independente dessa decisão de hoje, eu posso afirmar e afirmei isso por escrito, taxativamente na época, né, que o que havia ali era uma medida absolutamente inconstitucional, portanto, um golpe, como fala de Work, quem fala não sou eu, é ele que usa a expressão, né, portanto, não é nada exagerado, não é nada ideológico, a direita brasileira que é reacionária, né, a direita brasileira que é reacionária nunca foi uma direita moderna ou mesmo conservadora, nunca teve nada de conservadorismo, ela sempre foi uma direita extremamente reacionária, né, ela costuma, tudo que vem de uma, vamos dizer, de uma concepção de mundo democrática, ela taxa como esquerda, ela confunde ponto de vista democrático com esquerda, o que, esquerda é algo mais reduzido no campo ideológico do que uma visão democrática, mesmo a esquerda democrática, né, e o segundo elemento, tudo que vem daí, ela taxa como ideológico, tudo que ela fala é técnico, né, então a expressão um golpe não é uma expressão ideológica, né, é uma expressão técnica de Ronald de Work, um dos maiores, indiscutivelmente, o maior pensador vivo do direito a seu tempo, pelo menos no momento de taxa. Eu diria da filosofia política também, porque hoje a gente só consegue entender os movimentos políticos que estão acontecendo no mundo por causa do Work. É, porque é um grande filósofo político também, né, mas é um filósofo do direito de indiscutível qualidade, invulgar, fez parte, faz parte da história do direito, né, do pensamento jurídico. É ele quem falou, ele quem afirmou. Vocês podem colocar aí no Google, né, The New Yorker Review e coloquem aí a kind of coup, Ronald de Work, vocês vão ver que aparece aí o artigo que eu tô falando, muito antes de sequer se imaginar governo de PT e etc e tal aqui no Brasil. Portanto, não é nada, nenhuma expressão indevida ou ideológica, é uma expressão técnica de teoria do direito, porque o que houve foi isso, foi uma nova forma de golpe, um golpe próprio dos mecanismos da nova forma de autoritarismo que nós passamos a ter no século 21, eu não vou aqui me alongar, mas nós deixamos de ter estados de exceção por governos de exceção para passarmos a ter estados de exceção por medidas de exceção no interior da democracia, que vão degradando ela. O impeachment de Dilma foi uma medida de exceção. Eu tenho artigos sobre isso, tenho um livro sobre isso, convido todos a lerem, chama Golpismo e Autoritarismo na América Latina, né, que é um livro que eu produzi pela editora Alameda, que antes do impeachment de Dilma, isso que foi interessante, falava dos impeachment na América Latina como medidas de exceção, uma tendência autoritária que oferecia uma sombra sobre todo o continente, inclusive sobre o Brasil, em certa medida adiantei a possibilidade de existir um impeachment de Dilma por aqui. Cheguei até a achar que o Brasil era mais complexo que o Paraguai que o Honduras. Não. Faço aí nesse livro uma análise do caso de Honduras e do Paraguai como uma tendência no continente. Como se fosse um tubo de ensaio mesmo, né, para ver se dava certo. Estou resultando numa tentativa na Argentina, que não logrou êxito, e aqui no Brasil logrou êxito. O Renato Tapajóis produziu uma série de televisão, com uma série de capítulos, até faço aqui a propaganda, que está para ser lançada, sobre esse meu livro, mostrando em cada país da América Latina como se deu esse movimento. Convido todo mundo a ler aí, inclusive. Muito obrigado. Vamos lá.